Neste final de ano, pare um pouco, saia do piloto automático e reflita. Os poetas, ao responder o que é o homem, oferecem respostas interessantes. Uma delas, que eu gosto muito de pensar a respeito, é que o ser humano nada mais é do que um cadáver adiado, o que vale o mesmo que afirmar, com certeza, para bilhões de almas que ocupam o planeta, que vamos inevitavelmente morrer. Olho no olho, daí que não faz sentido acumular bens terrestres acima da necessidade natural de um ser humano. Por que manter cinco carros na garagem, ter múltiplas residências, 500 pares de sapato, sem ternos, tomar vinhos de 100 mil reais e os exageros parecem não ter fim. Quando existem pessoas no quarteirão, principalmente passando fome, não faz sentido nenhum, mas para alguns fazem, como são pobres os que pensam assim.